Fala aí galera, meu nome é Patriota Ladies and Gentleman, sejam bem-vindos a mais uma, mais um início de temporada aqui com o Dio Patriots. Nesse momento são 5 e meia da manhã, eu acabei de acordar e vi que a Epic soltou um trailer, na verdade não só o trailer, como uma cinemática também, da nova temporada. Vocês estão ansiosos pra ver como é que é o esquema? Eu nunca fiz um vídeo desse com vocês antes, eu vou fazer aqui porque eu tô curioso demais pra ficar vendo tudo. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que tá aqui, mas pode ficar tranquilo, a gente tem o vídeo do passe de batalha, a gente vai dar uma olhada no mapa E a gente ainda vai ter a nossa primeira partida, tudo hoje aqui nesse canal, então se inscreve se você não é inscrito, ativa o bendito do sino, mas esse sino não funciona direito, é só entrar aqui várias vezes que vai ter vídeo pra caraca. A gente vai começar vendo a cinemática aqui, vamos dar uma olhada. Olha aí. Beleza, tudo debaixo d'água. Ui, olha quem tá ali, mano. Ah não, tá aqui ela, a furadeira tá ali. Olha o ponto zero, mano. Ok? 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 Good vibes. As duas skins do passe. A temporada é vibing, né? Você dando um relax, curtindo. Olha aí, mano! Nossa, mano! Vai, Vader! Pegou o taque do bananado, arrancou ele da montanha-russa e continuou pra dentro da caverna. DJ Llamo. Todo mundo curtindo. Ih! São as skins do passe. É do meio, não é do passe. As duas das laterais que são. Isso é dentro da caverna ainda, né? Fogo de artifício. Jones e a galera lá, né? Dos set curtindo. Provavelmente lá dos Jones. Num local com cachoeira. E uma árvore gigantesca. E uma árvore gigantesca. E what the hell? Mano... O que que é isso aqui, cara? Calma aí. Quem é esse cara aqui? Algum vilão novo que tá observando a gente? Olha aí. É um vilão novo isso daqui? É um homem planta. Eu tive... Cara, a impressão que eu tive aqui é que eu tô dentro do Avatar. Sabe? O Avatar do pessoal de azul e etc. Essa é a impressão que eu tive aqui. Mas que incrível, mano. Nossa, parece... A época que tá focando mais no casual agora? É isso mesmo? É a impressão que eu tô tendo? Fazendo itens aleatórios ali. Uns negócios mais good vibes ali. Todo mundo só mandando, fazendo um roleplay. Olha, eu não sei. Mas parece que a gente tem um vilão novo. E eu não acho que a Doutora Sloane já era, tá? Eu acho que ela vai acabar voltando. E muita gente tá perguntando. Pátria, é o Doutora Sloane? Não sei o que. Eu acho que ela volta, tá, galera? Apesar de que agora a gente já tá na busca por Geno. Que é o chefão do chefão. Mas a gente tem alguém aqui. Que talvez vá trazer problemas pra gente. Mas olha só. Essa montanha-russa ali, cara. Com a cabeça da ursa. Ai, ai. Rapidinho. Só esse iniciozinho aqui, ó. Me lembra bastante uma das temporadas que eu mais gostei. Que foi logo em seguida. A temporada do Midas, que tava tudo alagado. Eu gostei demais daquela temporada que tinha lancha e tudo mais. A gente andando de um lado pro outro. A galera curtindo. Foi um... Tipo... Essas imagens aqui me trazem good vibes. Só que esse final. Esse final aqui. A impressão que me dá é de que a gente tá sendo manipulado. Que a gente tá numa... Sei lá. Talvez a gente esteja vivendo uma realidade que não é realmente a nossa realidade. Depois de, sei lá. Ter acontecido o que aconteceu ali do Jonesy. E também do Fundação terem pulado dentro do ponto zero. Vocês devem ter acompanhado o evento ontem comigo. Se você não acompanhou, dá uma olhada no vídeo anterior. Evento final, colisão. E vai te explicar bastante coisa lá. O evento foi sensacional. E sem contar que a Epic, com certeza, deve trazer um emote dele fazendo a força, tá? Ou usando a força, quer dizer. E pelo que eu já andei vendo, parece que a picareta dele não é um sabre. A picareta dele é uma outra parada. Mas... Parece que a gente vai ter o sabre dentro do jogo, sim. Talvez no formato místico. Agora o que a gente vai fazer, a gente vai dar uma olhada no trailer, da gameplay. Então a gente vai ver uma gameplayzinha aqui, o que que acontece. Olha aí. Furadeira gigante toda pichada. Todo mundo comemorando a vitória. A gente pode andar em lobo. Ok. Aham. Correndo em cima de cogumelo. Um item novo. Item novo. Subiu. Beleza. Nossa, eu quero muito andar nessa montanha-russa. Ó, tem um avião ali, né, mano? Arrebentado. Olha quem tem. A bola correu atrás dele. É o clássico do filme, mano. Olha só. Ele tem um grappler também, mano. Pra sair. Dá pra andar em volta da árvore ali. Todo mundo dando relax. E é o Vibe. Olha só as skins. Skins do passe, talvez, todas. Até o ninja tava ali. Que a gente achou que não ia vir. Temporada Vibe, mano. Ih, ih. Olha quem chegou. Olha lá. Ele joga o sabre. Ele usa força aqui de maneira que a gente tá ligado, né, mano? É tipo, é a emote. Eu acho que é a epfeitação de roleplay. Mas a gente consegue ver aqui ele usando um sabre. Que eu acho que é o mítico. Eu acho que não é a picareta dele, tá, galera? Porque a picareta não pode ter poderes assim. Eu falei com vocês. Eu achava que a Epic não ia trazer a picareta dele como um sabre. Porque os sabres existem dentro do jogo. Iria acabar confundindo as pessoas quando tivessem os itens. Olha, o cara tá... Ele tá andando aqui num porco também. Então ele consegue domar um porco. Eu não sei se você consegue simplesmente subir nos animais. Eu acho que você tem que domar ele usando um alimento. E depois você consegue andar neles. Eu não sei. A gente vai ter que descobrir isso assim que os servidores voltarem. Mas é legal, interessante. O que eu tô querendo fazer é descobrir como é que esses itens novos vão funcionar dentro do jogo. Porque a gente tem um item ali que a mina usa. Esse daqui, ó. E aí ela arrebenta uma construção. Certo? Eu não sei se vai ser tão útil assim fora de construção. É um item que quebra as construções. Quanto que ele é eficiente, eu não tenho noção. Mas ele também pode ser eficiente pra remover pessoas de... Sei lá. Ela tá atrás de uma árvore. Você solta aquilo ali e já puxa a arma. Porque pelo visto, vai uma serra. Ela joga uma serra. Ela vem girando ela. Ela cuspiu a serra. E a serra vai andando aqui. Aqui não dá pra ver por causa do gráfico. Olha lá. Deu pra ver sim, ó. Ela saiu. E ó. Ela encosta ali, ó. Ela quebra ali, ó. Pum. Tá vendo? Então ela já puxa já... Ah, nossa. Ela puxa uma... Uma sniper daquelas horríveis, mano. Automática. Olha só. Olha lá. E ela já puxa direto. Então ela já fica preparada pra quando o cara cair. E a gente tem a bolinha também, mano. A bolinha. E pelo visto, a gente consegue sair da bolinha, né? Porque aparece a cena da gente saindo ali no avião. Essa cena aqui. E a gente sai cada um pra uma direção. Então se a gente vai conseguir andar com ela pelo mapa. Ela era bem forte, essa bolinha aqui. A temporada dessa bolinha aqui tinha um arco. Foi a temporada que eu joguei esses campeonatos que tinha pra se classificar. Ué, não sei se era Cash Cup. Eu não lembro. Eu acho que era pra se classificar pra negócio de Copa do Mundo. Que eu tirei, mano. Eu não tô zoando. A posição 155, alguma coisa assim na época. Por causa da bolinha e do arco. Que eu ficava me movimentando. Chegava no late game e usava o arco, mano. E tipo, era a América Latina inteira jogando, tá ligado? Com construção. Trai hardagem insana. Eu tirei uma colocação boa por causa desses itens aqui. Foi o meu primeiro, tipo, earnings, né? Dinheiro que eu ganhei no competitivo jogando contra pro players, assim. Fora isso, a gente tem o Johnny Jones aqui. Louco, se você nunca viu o filme. Tem uma cena que ele corre de uma bola, né? Que vem rolando na direção dele numa sala. E aqui a Epic fez uma brincadeira com a Baller. Eu acho... Será que a Epic fez tudo pra botar a Baller ali só pra fazer essa cena do Johnny Jones correndo? Pode ser, tá? E a skin dele não tá tão ruim assim. Eu falei pra vocês, as skins a gente precisa observá-las dentro do jogo, né? Pra saber mais ou menos como ela vai estar. E aí a gente tem um item de novo que é polêmico, cara. Porque durante o período desse item aqui, a gente jogou com construção, né? Que era o item do Homem-Aranha. Eu não sei se vai ficar igual ao do Homem-Aranha. Que você vai poder usando de todos os locais. Se você vai usar uma vez, vai ter Caipa, depois usar de novo. A gente não sabe, mas acredito que seja igual ao do Homem-Aranha. Era um item polêmico porque você tinha... Era obrigado a usar esse item no modo construção se você não conseguia jogar. Porque você tretava com o cara, o cara construia, se fechava. De repente ele saia voando pra tudo que é lado e você não conseguia pegar ele. Então eu não sei se a gente vai ser obrigado a jogar também. E eu devo falar também dessa árvore gigantesca aqui. Que é o que me deu vibes de Avatar. Tá enorme pelo mapa. Muito grande. E a gente vai, né? Ter que dar uma entrada nela ali pra ver o que tem ali por dentro dela. Porque aparentemente a gente consegue entrar nela por aqui. Ah não, talvez a gente só consiga girar em volta dela. Aproveitando aqui, a gente tem a skin que a gente vai colecionar tipo as Omni-Laminas. Que a gente viu já o vazamento que eu mostrei pra vocês há um tempo atrás. Dele com essa versão daqui. Na verdade com um pouco trocada. Só que a gente tem algumas opções aqui, ó. A gente tem o cara que tem a cabeça de escova de dentes. O corpo dele não muda, né? A parte do tórax aqui, o peito. Mas o braço e a cabeça muda. E também as calças. Então a gente vai colecionar essas skins aqui provavelmente. Tem a cabeça de metal. É uma cabeça de sushi ali pelo visto. Uma cabeça aqui de lâmpada talvez. Eu não sei o que que é isso. E a última, essa cabeça aqui. Então é uma skin que eu quero ver dentro do jogo se ela vai tá bem bonita ou não. Isso aqui é o passe de batalha. A gente tem aqui, ó. As skins. Essa skin tá linda, cara. Na verdade, eu estou surpreso com o passe de batalha. Que eu falei que talvez fosse miado. Só que como eu sempre falo. A princípio tava zoado. Ontem, depois que a gente deu uma olhada no que a Epic tava mostrando. Já mudou bastante a opinião. Mas eu sempre falei pra vocês. Galera, a gente não sabe como é que vai ser dentro do jogo o passe. Eu ainda não sei. Mas no que eu tô vendo aqui agora. Pra mim, tá bem bonito o passe de batalha. Com skins originais. Essa é original. Essa é original. 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 Então tem várias skins originais agora. Eu não sei se essa vem no passe. Tinha falado que ela não viria. A gente tem o Vader e o Indiana Jones também. Então temos várias skins e nada da Paradigma por enquanto. Bom, esses são os dois vídeos que eu queria mostrar pra vocês. Eu tô ansioso. Eu sei que tá cedo pra caramba. Mas a gente vai se ver bastante hoje ainda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas primeiras impressões aí. O que vocês estão achando vendo o passe de agora. Eu vi ontem a opinião de vocês. E a maioria gostou bastante do que aconteceu no evento. E do que tava por vir também. Então eu quero saber a opinião de vocês agora. Vocês viram bem o que tá por vir agora. Daqui a pouquinho a gente tem um vídeo. Daqui a uma hora a gente já deve estar aqui com outro vídeo já. Duas horas. Dependendo da época e quando eles ligarem o servidor. A gente vai dar uma analisada no passe com calma. Depois a gente vai ver o mapa. Gameplay. Tudo que a gente possa fazer. Só loucura. É isso. Se inscreve no canal se não é inscrito. Não perdeu nenhum vídeo. A gente se vê daqui a algumas horinhas ali. Uma hora, duas horinhas. A gente tá together hoje o dia. Mas a gente vai estar junto, moleque. Valeu. Falou.